Ela vai estressar e vai comer os filhotes. E aí pessoal, seja muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Douglas Lobo, você está na Lobo Exóticos e eu espero que você esteja tendo um ótimo dia. No vídeo de hoje, nós vamos falar de algo muito interessante que aconteceu aqui com a gente da Lobo Exóticos, algo surreal. Os meus últimos dias foram incríveis aqui com os animais, tive muitas equidizes, tive filhotes que eu vou estar mostrando para vocês hoje e infelizmente nós também tivemos um momento muito ruim. Eu perdi uma das minhas tarântulas raras, tarântula do nosso projeto e nós vamos falar disso em um próximo vídeo. Hoje nós vamos falar dessa incrível novidade que aconteceu aqui com a gente relacionada a Drax. Drax que é a minha Terometrus petersi, terceira maior espécie de escorpião do mundo. Aí no próximo vídeo nós vamos estar falando dessas perdas que eu tive. Eu perdi uma tarântula rara na última sexta-feira, mas um tempo para trás eu também perdi outras tarântulas e eu vou estar trocando uma experiência com você para ajudar também o hobby. Não foi um erro que eu cometi, acontece, mas esses detalhes nós vamos trocar essa experiência no próximo vídeo e vai ajudar você que está começando no hobby a se esquivar dessas coisas que podem ocasionar uma morte, evitar de alguma forma isso aí. Muitas das vezes é inevitável, mas vai acontecer e a gente tenta só minimizar isso. Mas o vídeo de hoje nós vamos falar de nascimento. Para quem está chegando agora, eu tenho quatro escorpiões, dois Terometrus petersi, uma Pandinus imperator e o outro eu vou deixar o nome aqui que eu não sei falar. Ele é o escorpião que grita, ele dá uns gritos loucos aí. E algumas espécies de escorpiões, as fêmeas não precisam fecundar com o macho para estar tendo filhotes. E é o caso da espécie Terometrus petersi, que é a terceira maior espécie de escorpião do mundo. E eu fui sorteado com a minha e nós tivemos filhotes. Mas antes de mostrar para você ela com os filhotes, eu quero falar um pouco de como que é essa fecundação, como que acontece isso. Mas antes disso, eu quero deixar muito claro que eu não sou biólogo, eu não sou veterinário, eu sou um entusiasta, colecionador de animais exóticos. Tudo que eu sei, todo conhecimento que eu sei, eu aprendi na internet, vendo vídeos de pessoas mais experientes, trocando ideias, trocando experiências com hobbyistas mais velhos, experientes. Eu estou falando isso porque a internet está cheia dos sabe tudo. Se você erra uma vírgula ali na frase que você fala, a pessoa já te crucifica, já te julga e vira um caos. Venho sofrendo aí alguns pré-conceitos lá no Instagram, muita polêmica nos últimos dias, se você não me segue. Eu te sugiro ir porque eu também mostro o dia a dia dos animais lá. E lá a galera tem massacrado, mas... Eu só lamento. Vamos continuar, mas eu quero deixar claro isso aqui. Não sou biólogo, não sou nenhum profissional da área. Eu crio os animais e é isso. E como que aconteceu essa reprodução? Existe reprodução assexuada e sexuada, assim como as plantas. A sexuada é quando a fêmea não precisa de um macho para estar ali desenvolvendo os filhotes. E sexuada é quando ela precisa de um macho para estar desenvolvendo os filhotes. No hobby nosso aqui dos animais exóticos, o animal mais comum que é assexuado, que ele não precisa ali de um macho para desenvolver os filhotes, é o escorpião. No meu caso, a minha aterometros petersi, que é a drex. E esse é até um dos motivos também para ter uma infestação enorme de escorpiões amarelo no Brasil. O Brasil aí que tem vários locais, inclusive na minha cidade, já teve lá em Minas uma infestação enorme de escorpião amarelo. É uma das espécies também que a fêmea não precisa de um macho para fecundar. Uma vez ali que ela chegou mais ou menos a nove, dez meses, ela já está pronta para reproduzir. Aí ela dá um start ali no seu organismo e ela começa a desenvolver o filhote sozinha. E nisso aí ela vai colocar aproximadamente uns 20 filhotes. E depois de nove, dez meses, esses 20 filhotes, vai colocar mais 20 e nisso vira uma praga urbana. Esse é o motivo de ter uma infestação de escorpião no Brasil com os escorpiões amarelos. Porque ali uma fêmea que precisa de um macho para fecundar, até na vida dela ela cruzar com o macho leva tempo. Então a reprodução aí é mais longa. Agora esses animais que não precisa da fêmea, acaba virando isso aí, um caos, vira praga urbana. Mas voltando aqui para o Drex, a sua gestação pode levar muito tempo. Tem muito tempo, se você acompanha o canal há mais tempo, a gente vem com dificuldade em alimentar o Drex. Toda vez que a gente vai alimentar o Drex, ela não aceita. Há mais ou menos três meses atrás, eu vinha sofrendo esse problema com a Drex. E eu mandei uma mensagem, Jonathan, Drex não quer se alimentar. Jonathan do canal Meus Zoológico. Se você não segue, dá um pulo lá, vou deixar o link dele na descrição. Ele falou, Douglas, eu acho que ela tá prenha, porque a Drex é bem gordinha, tava inchada, foi dito e feito. Ela tava prenha e passou aí três meses. Ela colocou os filhotes pra fora, loucura total. Já vou ir deixando um pouco das imagens aí da Drex com os filhotes, pra vocês irem acompanhando essas coisinhas lindas. E aí 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 Nisso eu fui trocando experiências com pessoas do hobby para saber como que funcionou esse processo com elas. Eu conversei com pessoas que têm fêmeas há 4, 3 anos e nunca tiveram os filhotes. E eu já conversei com pessoas que chegou a maturidade, já obtiveram os filhotes. Isso é variável, tipo pode ter fêmea que vai ter os filhotes, pode ter fêmea que não. Ela vai decidir ali se ela vai dar o start e vai ali começar a desenvolver os filhotes. É muito variável, tem muita gente que cruza a heterométrica do PTS com um macho para ver se acelera esse processo. Conheço uma pessoa que tem um macho e afema, cruza, cruza, cruza e nada de ter filhotes. No meu caso, sem macho nem nada, obtive os filhotes. Vai depender de N fatores aí, N, N, N coisas. Não quero entrar em detalhe, eu não tenho experiência para estar entrando mais em detalhes, mas vai de N fatores. Umas pode dar o start e desenvolver os filhotes, como outras não dá esse start e não desenvolver os filhotes. O meu deu esse start, desenvolveu. O Jonathan do canal Meusológico também teve esse mesmo caso que eu. Seus escorpiões deram esse start e tiveram os filhotes. Agora eu já tenho amigos que tem a mesma espécie e até hoje nada. Pode levar uma vida inteira e não ter os filhotes, como a qualquer momento ela pode dar esse start e desenvolver os filhotes. Agora falando dos filhotes, eu vou criar todos eles, vou criar em comunidade, vou criar eles juntos. Eles podem crescer juntos, escorpiões podem ficar juntos uns dos outros, contanto que sejam do mesmo tamanho. Como eles já nasceram ali, está todo mundo junto, todos são irmãos, eu vou levar o crescimento deles juntos. E depois com o tempo eu separo, eu acho, não, eu não acho, isso já é certo. Eu vou doar a maioria deles, eu devo ficar com dois ou três, não sei ao certo ainda, provavelmente dois. Eu vou doar um para o Jonathan do canal Meusológico, eu vou doar um para o Maico. Maico que é um amigo meu que reproduz de boias raras. Eu vou doar um para um amigo que está lá na Flórida, o Jean. Então é isso, eu não vou vender, eu vou doar eles, vou ficar com alguns. E como que vai funcionar a criação deles? É basicamente o seguinte, a fêmea ali, a mãe, a Drax, vai ficar com eles nos sete primeiros dias. Eu não posso alimentar eles, não posso ficar mexendo nela. Se eu ficar mexendo nela ali, ela vai estressar e vai comer os filhotes. Durante sete dias, eles vão ficar quietos, intocáveis, nem vou ficar mexendo neles, mas só fiz esse vídeo rapidinho. Depois de sete dias, eles vão passar pela equidise, gente, isso não é sete dias, aproximadamente sete dias. Eles vão passar pelo processo de equidise, vai trocar de pele. Mesmo assim, vai permanecer alguns dias com a mãe, dez, quatorze dias. Eles vão descer de cima das costas da mãe e já vai ter vida independente. Ali eles já vão se virar, já vão atrás de alimento sozinhos. Eles não dependem mais da mãe. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou separar todos eles da Drax, da mãe, e vou criar eles juntos em um terrário separado da mãe. E vou fazendo vídeos do crescimento deles, de alimentação deles. Vou deixar vocês por dentro de tudo, do crescimento, do dia a dia desses novos babies aqui do canal. É, por hoje é isso. É um vídeo rápido, só pra atualizar você mesmo do que vem acontecendo aqui. Não era o vídeo que eu ia postar hoje. Eu queria falar das perdas que eu tive, das tarântulas, das... Vocês viram isso aqui? Igual eu estava falando, o vídeo de hoje eu ia falar da perda da tarântula rara que eu tive. Ia falar de outras espécies também. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Peço que deixe um like. Peço desculpa pelo vídeo rápido aí. Mas igual eu falei, não era o vídeo previsto pra hoje. E é isso. Espero que tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo com mais novidade, com mais dia a dia dos meus animais.